A dona Hortência é poderosa, pode te prejudicar. Mas o que escutou exatamente? Já te disse, escutei o Alonso. Imagino que falava com a Lorena. Estão investigando você. O Alonso e a Lorena, aqueles dois, mas vão dar de cara com a parede. Contra mim não podem provar nada. Tem certeza? Por que não há crime perfeito? Sarah, me devolva o dinheiro que roubou da sua avó. Como é que é? Não finja, eu sei de tudo. Esse dinheiro sujo vai queimar a sua alma. Não sei do que está falando e já me encheu. Eu tenho uma missão divina. E vou te avisar. Devolve esse dinheiro ou eu mesma vou ter que contar tudo para a sua avó. E se a Jaqueline já falou? E se com a quebra da empresa começaram a rastrear contas? Por que você ficou calada? Tem algo aí, não tem? Alguma coisa falhou? Não! Eu já pensei bem e não. Sarah, estou preocupada com você. Ei, me larga! Você me irrita com esse carinho! Estão te dando cobertura e me trata dessa maneira! Vai para o inferno! Ou por acaso está com o ciúme da Lorena e está com o Alonso? Me solta, imbecil! Não vai me insultar, entendeu? Tem que me respeitar! Aqui! Você não vai me tratar como um trapo! Eu não sou estúpida da Diana! O que você está fazendo? Está tarde? Não tenho dinheiro para o táxi. Eu vou ficar aqui. O acidente foi na Avenida do Contorno. O que você está fazendo?